Vamos ver como é que estão o Jefferson e Sida. Bom, pessoal, acho que talvez seja a hora de mostrar a família mais uma vez. Por favor. Rapidinho, família do Jefferson. Levanta essa câmera aí. Mostra todo mundo lá em cima. Dona Ilma, seu Osmar. O pessoal do samba. Do outro lado, família da Sida. Olha aí, celebrando a vida. A vida continua, né? É isso aí. Bial, diz para o André que eu amo ele, que eu tive um sonho, que ele estava com outra. André! Você estava com outra, André? André, não, peraí, peraí, vamos ver. O que você tem a dizer sobre isso? Não, estou com outra, viu? Nem sonho, Sida, nem sonho. Bom, o negócio é o seguinte. Meu caro Jefferson, pagodeiro de canapicuíba. E aí, Bial? Jefferson, você abrilhantou o Big Brother Brasil. Sua presença fez o maior sucesso, faz o maior sucesso. Tem um... Aliás, você sabia que você está com um público, um fã clube feminino enorme aqui fora? Não, não sabia não, nem imaginava. Mas, enfim, tem essa popularidade, as mulheres gostam muito de você, mas talvez isso não tenha caído muito bem com o público, porque você foi eliminado com 62% dos votos. Portanto, Jefferson, beijo na taça e todo mundo. A gente te espera aqui fora. A gente te espera aqui fora. Muito bom. P法ato? Bem, vindas. Nossa, ia ser mais para mim. Vai ficar um rolo. Vai ficar um dolo. Esquece o dolo. Não, não vou esquecer não. Pode deixar. Parado, viu? Na, imagina. Obrigada.